Valorize sua história com os produtos da Von Hedge, link na descrição. Fala Brasil, TV Imperial no ar e hoje novo vídeo do quadro Top 7. E dessa vez vamos falar sobre as perguntas que todo mundo faz quando você diz que é monarquista. Hum, quer virar barão? Então agora já deixa o seu like, se gosta do conteúdo e quer que o canal continue produzindo mais vídeos como esse, considere fazer uma colaboração no Apoia-se. Siga-me também no Twitter e no Instagram para aquele contato mais direto. E vamos logo ao que interessa. O rei mandará em tudo. É o que muitos dizem, mas não, não é assim. Na verdade nem na Idade Média. E antes que você venha me falar alguma coisa, não haverá nada de bobo da corte, tá certo? Foi assim. Isso é coisa de Hollywood, não a realidade. Hoje o movimento monárquico luta pela monarquia constitucional parlamentarista. Nesse sistema o monarca, no nosso caso o imperador, terá seus poderes limitados, assim como os dos políticos também, por uma constituição e instituições independentes. E vale lembrar, a maior democracia do mundo, a Noruega, é uma monarquia. Detalhe, no ranking internacional que mede as democracias do planeta, o Reino Unido, geralmente em décimo sexto lugar, sempre aparece à frente de quem? Dos Estados Unidos, que vem lá por vigésimo. Os reis são só enfeite. Incrível, né? É 8 ou 80. O pessoal acha ou o rei pode te mandar pra forca ou então ele só pode dar tchauzinho. Não existe meio termo. Não, também não é assim. Você já deve ter ouvido que hoje o monarca reina, mas não governa. E isso tem um motivo. Os atuais reis do Ocidente desempenham um papel decisivo na política de seus países, por sua autoridade moral. Sendo no exercício de seu poder, como diz a Constituição Imperial do Brasil de 1824, a chave de toda organização política. Essa autoridade é conquistada graças ao peso da experiência dos anos. E por conta de seu preparo, desde o berço, o trono lhe dá uma sabedoria que produz no povo o reconhecimento da necessidade de sua ação moderadora. Por isso, a questão não é se um rei tem muito ou pouco poder. Isso não importa. Mas se tem um poder na medida certa para ajudar a suprir as necessidades de sua pátria. A monarquia católica e perseguirá as outras religiões? É fato que a família imperial, por tradição, é católica. Na verdade, os braganos têm uma forte ligação com a igreja há mais de sete séculos. Porém, a restauração da monarquia tem apoiadores em todas as religiões, de cristãos a umbandistas. Fora que seria impensável algo como perseguição religiosa. Isso até se o Estado voltasse a ser oficialmente católico. Coisa que não depende de ser monarquia ou república, mas sim do Congresso. Veja o exemplo do Japão. O imperador japonês é a mais alta autoridade da religião shintoísta. E é tido como descendente direto da deusa Amaterasu. Mas nem por isso persegue os milhares de católicos, budistas e seguidores de outras religiões que lá vivem. A escravidão voltará. Aí temos uma princesa. Princesa é coisa de monarquia, né? E essa princesa acaba com a escravidão no Brasil. Mas o que o ser iluminado diz que o que acontecerá com a restauração da monarquia? O quê? Que ela trará de volta a escravidão que a própria monarquia aboliu. Sabe quando que a ideia de restauração da monarquia foi ligada com mais força à volta da escravidão? No plebiscito de 1993. Quando a turminha das fake news, pois é, já existia desde aquela época, dizia que a lei áurea na monarquia só valeria por 100 anos. Mas é óbvio que a monarquia não traria de volta algo que ela mesma destruiu. Ainda mais no sistema, a escravidão, que nosso imperador Dom Pedro II chamava de câncer. Porém, temos sempre, e sempre, e sempre, de repetir isso. Monarquias são muito caras. Ah, já temos tantos políticos, agora querem que banquemos uma família que viverá no luxo. Isso é o que muitos dizem. Mas vou recordar a fala de Fridtjtov Nansen, líder da independência da Noruega. Optamos pela monarquia por três razões básicas. É muito mais barata, concede maior liberdade e tem maior autoridade para defender os interesses nacionais. Detalhe, Nansen era o cara da Noruega naquela época. Tanto que seria facilmente eleito presidente do país, caso a república fosse escolhida. Mas não, venceu a monarquia e hoje a Noruega é o melhor país do planeta. Mas você pode não acreditar nisso e ainda pensar que se gasta muito para manter uma corte. Ok, mas e o que uma corte imperial poderia dar de volta ao Brasil em questão de lucro? Já falei sobre isso em um vídeo recente, deixarei o link na descrição para que você assista. E se um rei for corrupto? É muito difícil um monarca constitucional ser corrupto. Mas, caso aconteça, existem sim mecanismos para tirar um soberano corrupto do trono. Também já falei sobre isso em vídeo. E também deixarei o link na descrição para te ajudar. Voltaremos a ser colônia de Portugal. E o sotaque ficou perfeito, né? Olha o bíblia, até ajeita aqui. E para finalizar a mais clássica. Voltaremos a ser colônia de Portugal. E não, não é assim. Isso não passa de uma lenda. Lembre-se, o Brasil se separou de Portugal em 1822. Sabe aqueles desfiles de 7 de setembro? Então, é para comemorar isso. Embora nosso primeiro imperador fosse português de nascimento, com o Império uma nova dinastia brasileira nasceu. Com isso, o Brasil continuará independente. E, principalmente, os herdeiros do trono são brasileiros. Geralmente nascidos no Rio de Janeiro. Então, não confunda mais. Brasil Império é Brasil Império. Brasil Colônia é Brasil Colônia. E é isso aí. Você já ouviu algumas dessas perguntas maravilhosas? Comente aqui embaixo para que eu saiba o que você respondeu. E também compartilhe esse vídeo para que essas respostas cheguem o mais longe possível. E fui!